Transcrição e Legendas pedidos por voluntários da Pílulaza Um dos Potentes Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, graças a Deus, novamente, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é segunda-feira, começando a semana com o pé direito, como diz o ditado, de maneira positiva. Mas faz problema não, se você for canhoto, comece com o pé esquerdo, que é bom do mesmo jeito. Acho ótimo essas coisas que o povo inventa, né? Comece com o pé direito. Por que você não pode começar com o pé esquerdo e ser feliz também? Ah, gente, fala sério! Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Sempre com bom ânimo. Começando a nossa segunda-feira, o desejo que você tenha uma semana linda, especial, abençoada, claro, de autoconhecimento, não é? Com muitas coisas boas para o seu coração aqui com a nossa pílula. Me permitam rapidinho, não tem como, gente, não agradecer a todos pela vibração por esse final de semana que passou. O fechamento do espiritual coach do gestão de riqueza, gente, foi maravilhoso, que bom. Mais uma vez já agradeci aqui, mas, como sempre, não me canso de agradecer. Obrigado a todos vocês, né? A distância vibrando, aqueles que estiveram presentes. E a todos vocês, né, que fazem esse projeto nosso fluir, ser especial. Que Deus te proteja muito. Gente, vamos conversar um pouco hoje, para a gente começar a nossa semana com o pé direito, sobre a importância de sermos afetivos, de termos doçura no trato com as outras pessoas. Você se considera uma pessoa doce? Você se considera uma pessoa afável? Veja, essa colocação é tão importante que a fabilidade e a doçura, né, foi um dos pontos muito bem trabalhados no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec coloca um tópico importantíssimo a esse respeito para as nossas reflexões. Muitas vezes, nós queremos que as pessoas sejam dóceis, meigas conosco. Mas a pergunta é, e nós? Somos sempre meigos e dóceis com as outras pessoas? Como é que isso funciona no seu caso, hein? Exemplo, você certamente quer que a sua família te trate com carinho, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que fale, eu quero que a minha família brigue comigo. Não existe isso, né? Mas a pergunta é, e nós? Qual é o nível de carinho, de afeto, de atenção que a gente tem com os nossos familiares? Principalmente, claro, com aqueles que dão um trabalho, é ou não é? Com os nossos tribufosinhos especiais. Como é que isso funciona, gente? Como é que isso parece aí para o seu coração? Olha, brincadeiras à parte, ser afave, ser doce, não é fácil, não é? Principalmente em determinados momentos. Há muitos momentos na vida que nós, se não estivermos muito vigilantes, experimentamos amargura, não é? Ou pelo menos tristeza, angústia. Às vezes ficamos revoltados, às vezes com raiva, às vezes ficamos ansiosos, né? Depende da situação, da circunstância. E aí, a gente, sem querer, desconta em quem está perto da gente. Vai dizer que você nunca passou por isso, né? Ou não passou você descontando em alguém, ou alguém descontando em você. Isso é da natureza humana. Nós estamos aprendendo, gente, a nos burilar, né? Estamos nos burilando uns com os outros, de forma que os espinhos de um fruto com os outros, e vice-versa. Mas é melhor a gente viver pertinho, que nem a história dos porcos e espinhos, né? Não sei se vocês conhecem, já contamos ela aqui em outra pílula. Porque se a gente não ficar junto, a gente acaba ficando com o frio da solidão, né? E para a gente poder ficar junto com o calor do outro, do nosso lado, a gente tem que aprender a lidar com os espinhos uns dos outros. Por isso que um coração doce e meigo faz toda a diferença. Vamos só deixar uma coisa clara. Ser uma pessoa doce e meiga não significa que você vai ser uma pessoa boba, tá? Porque muita gente confunde, ah, mas eu vou ser doce, Ricardo, você não conhece meu marido, você não conhece meu filho, você não conhece meu chefe, você não conhece fulano, cicrano, você não conhece ninguém. Se eu não bater o pé, calma, gente, ser doce significa que você vai ter cuidado com as palavras. Não quer dizer que você não possa ser firme, entende? Quando é necessário ser firme, você pode ser firme, mas com cuidado com as palavras, não é? Existem várias formas, meus amigos, de a gente dizer a mesma coisa. Chico Xavier, nosso amado Chico, né, passou para muitas pessoas que não conheceram na intimidade a falsa ideia de que ele era uma pessoa doce e meiga apenas e que era subserviente a todos, absolutamente, né? Já contei isso aqui algumas vezes, conheço várias pessoas que conviveram com Chico, inclusive que moraram com Chico durante anos e todos são unânimes em afirmar. Chico era muito firme nas suas posições, mas nunca deixou de ser doce para poder compartilhar essas posições com as outras pessoas, porque é assim que tem que ser, não é? Nós precisamos aprender a ter a firmeza que nos traz a credibilidade de colocar o que tem que ser colocado, mas ao mesmo tempo a leveza, né, para poder entregar isso tudo. Isso é importante. O espírito de Emmanuel fala a verdade, quando ela é dita, ela é falada, né, de uma maneira macia e suave, como a tese de um pêssego. É muito mais fácil, né, da gente ter acesso, mas não quer dizer que ao mesmo tempo ela não possa ser extremamente específica, ela não possa ser extremamente focada naquilo que tem que ser colocado. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, para a gente começar bem a semana, né, nessa segunda-feira, te convido a refletir sobre você, como você lida com as pessoas ao seu redor, seu tom de voz, tem gente que só fala gritando, agredindo, oprimindo, não é? Muita gente mal educada, é, infelizmente, tem muita gente que escuta a pílula, mas é mal educada, mal educada com a esposa, com o filho, com o marido, muita gente que é mal educada no trabalho, pode não, né, se o objetivo nosso é crescer espiritualmente, pode não, precisamos aprender o que? A nos conectar, a gente de verdade com o outro, a gente precisa treinar isso em nós, a evolução nossa, você não está fazendo favor para ninguém, não, você está trabalhando a sua alma, a sua evolução, quando você desencarnar, você vai colher o que você está plantando, eu vou colher o que eu estou plantando, então, essa é uma conquista nossa, para a nossa alma, estou falando isso, porque tem muita gente que se justifica, dizendo, eu vou ficar fazendo papel de bonzinho para o outro pisar em cima, ninguém está falando isso, não, Jesus é claro, seja o seu dizer sim, sim, não, não, mas Jesus sempre nos convidou, né, a sermos dóceis, né, é ele que fala no sermão da montanha, bem-aventurados os brandos e pacíficos que herdarão a terra, então, então, que Jesus te abençoe, né, que a bondade divina se estenda a sua família, sua alma, claro, você começar a sua semana com o pé direito e de maneira mais doce, e por falar em doçura, e por falar em coração bom, gente, o nosso grande time de voluntários, espalhados ao redor do mundo, das pílulas fraternas, esse atendimento maravilhoso de doação pura, meus amigos, está esperando por você, você está precisando conversar, quer desabafar, está com alguma coisa pesando o seu coração, vem cá conversar com a gente, manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail para que o pessoal possa entrar em contato com você, você vai mandar um e-mail, né, fazer o contato direto conosco através das pílulas fraternas, o link está aqui na descrição do vídeo, desculpa, do áudio nosso aqui do WhatsApp, ou se você preferir, se você não tiver com o link, entra no site do Instituto Namastê, institutonamastê.com.br, e você vai procurar lá, pílulas fraternas, é só clicar, lá tem vários grupos, você vai escolher aquele que você se encaixa, se você estiver passando por luto, por algum luto, lá tem um grupo para te ajudar a lidar com luto, se a sua questão for de ordem sexual, seja lá qual for o questionamento, lá tem essa parte importante para você também, se você estiver depressivo, tem essa parte só para você, se você estiver com tendência suicida, com esses pensamentos, tem também essa parte para você, de valorização da vida, então, são várias sub-áreas, para cada uma delas, tem uma pessoa com muita doçura, com muita amorosidade, trabalhada, treinada, preparada para te acolher com carinho, gente, sem te julgar, então, fique à vontade, manda sua mensagem, conta sua história, comanda seu telefone, porque a pessoa vai entrar em contato com você, e a partir daí, com certeza, ela vai te dar o direcionamento que você precisa, tá bom? As pílulas fraternas hoje, só para vocês terem ideia, atendem em torno de 3 mil pessoas, né, pelo menos por mês, isso é o número que a gente tem notícia, fora os que a gente não alcança, né, graças a Deus, de maneira voluntária, ajudando pessoas de todo mundo a se recuperar dos seus desafios e a seguirem adiante, tá bom? Então, que Deus te proteja, te abençoe, luz e paz ao seu coração, e benção a esses voluntários lindos que fazem parte aqui do nosso projeto, né, da Falange do Bem, aqui das pílulas fraternas, ajudando a todos vocês, eles merecem a nossa oração com toda certeza. Meus amigos, fiquem com Deus, obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, obrigado mesmo, e você já sabe, luz e paz, mais tarde, tem a nossa pílula noturna com as perguntas e respostas, e, ah, essa semana é dia, já já a gente vai falar do nosso congresso espiritualidade sem fronteiras, agora sim, com muitas coisas especiais, muitas palestras te esperando, com temas lindos para tocar seu coração, abrir sua mente para uma vida linda que, com certeza, está te aguardando. Fiquem com Deus, luz e paz, e até breve, até muito, muito breve. E aí E aí E aí